Eu sou diabo, diabo consagrado Além de aduar, foi diretor Nos bandeiras de cabelo, bate a pé Além de guerreiro de pé O artista, artista, com o bebê que se mostrou Até quando está conquistou Com o meu papel, não tem você no racial Exemplo de tudo, olha então Todo divino, que a gente já tem Com o que humildade foi a lei Estóias que formam seu amor A conclusão, que a gente me mudou Todo divino, que a gente me mudou Se eu lembro, que a gente me mudou Com o que humildade foi a lei Estóias que formam seu amor A conclusão, que a gente me mudou Pois a tela, que a gente me mudou O reconhecimento da brilhante atuação Imperadores do céu O bar de Xangô O bar de Xangô É para a dignidade e perdação Evente Evente para dar dor Com seu negro E aí? O grande potenciado Os palcos do Brasil Já se atuou Eu só também me perdi Sou o sabor do salão O grande potenciado Os palcos do Brasil A dor de XVIII O que? Eu quei? O cara? A supremacidade Eu te olho na terra Chegou Chegou se fala Com sua arte a emocionar Seguindo o sino no final É para a cena Com a tradução Com o de olhos na tela Chegou se fala Com sua arte a emocionar Se aqui não fosse o outro irmão, cantando a estrela com a tarde Oi Gaúcho, Gaúcho sonhador, sonhador vai ser amor A verdade é a sua reação, cantando a luz com inspiração Teatro, teatro, torçado, valente do lado, diretor Descobreiros de cadeiro, bate a pé, valente guerreiro que foi ratista Batista, com o bebê de seu corpo, a minha polícia conquistou Com teu barreira, o pregoteiro se dá, esse tempo de cumprimento Oi Gaúcho, Oi Gaúcho, tô de quilo, e eu já te contei O pôr de humanidade foi além, histórias que irmão se roubou A comparação, que o povo se devolucou Oi Gaúcho, tô de quilo, e eu já te contei O pôr de humanidade foi além, histórias que irmão se roubou A comparação, que o povo se devolucou Oi Gaúcho, tô de quilo, e eu já te contei O pôr de humanidade foi além, histórias que irmão se roubou O pôr de chão, que o povo se devolucou Os campos, portas e portas acurou É só pra dizer que eu sou O samba, o samba, é que ele mata o seu corpo Mas hoje recebe o orgulho, a homenagem O pôr de humanidade foi além, histórias que irmão se roubou O samba, que o povo se devolucou O pôr de humanidade foi além, histórias que irmão se roubou Certei o monstro e o avilão, cantar em cena com a cana Ai, Caúcho, Caúcho sonhador, sonhar vai ser a dor A verdadeira sua criação, já não temos uma inspiração Teatro, teatro consagrado, além de teatro alto, diretor Os bandeiros de cadeiro bateu a pé, além de guerreiro de teatro E artista, a filtra com o desejo se mostrou, a terrorista conquistou O meu barqueirão, o preconceito nacional, desejo de cultura sozinha bem O divino, e essa que só tem, o rosto e humildade foi amor Histórias tão só, histórias que evalou seu amor A concordação, quando se derrubou, oito O divino, e essa que só tem, o rosto e humildade foi amor Histórias que evalou seu amor A concordação, quando se derrubou, oito A tela, na tela, na rua, no cinema O meu banho, esse dedo, na brilha de emoção Enferradores do samba, combate e xampu O rosto e xampu, é claras e tocar de pernação Enferradores do samba, no samba O grande povo e seu amor A homenagem, a homenagem, a rosto e humildade foi amor A tonelagem, a homenagem, a rosto e humildade foi amor Diz Love Brothers do samba, na brilha de emoção E saquei do ronzinho, o brisão Vendo a estrela com a trade Vai caúcho, caúcho sonhador Sonhar vai ser a dor Na verdade da sua minha ação Eu te dou pelo sua inspiração Teatro, teatro consagrado A rei do ato, o diretor Dos primeiros de cartelo Bate a pé, valente, guerreiro de ferro Vai dar pelo ar O mundo se derrubou O reconhecimento da viragem do acção E treinadores do salva O pão de xampu Vem lá, nas iguais de pregação Do ente, do ente, para cá Do seu dedo E aí? O grande, porque saiu a dor Os campos, bocas e curvas e curvas Personagem do tempo Sou do samba, do samba É ver que bota o seu banco Mas hoje recebe o orgulho A homenagem Vem lá, nas iguais de pregação Vamos lá! Vou de olho na tela Chegou-se lá Com sua arte a revolucionar Segue o doce e o ouvidão Entra em cena com uma tradição Vou de olho na tela Chegou-se lá Com sua arte a revolucionar Segue o doce e o ouvidão Entra em cena com uma tradição Ai, Caúcho, Caúcho sonhador Sonhava em ser um ator A rei de adeus, sua filhação Grande adeus, sua inspiração Teatro, teatro, torço, sagrado Valente atuado, diretor Estou meio de cadeiro Pate ao pé Valente, entregando de Oi, artista Artista, o PT, ele se gostou Até a Paulista conquistou Tô pelo Marqueiras Tô pelo ser do marcial Eu sempre me conto na social, quem? Tô de filhos Que eu já fiz também O gozo e a humildade foi além Histórias que invadam o seu amor A constrovação Que foi a cinema O gozo e o doce e o doce Tô de filhos Que eu já fiz também O gozo e a humildade foi além Histórias que invadam o seu amor A constrovação Que foi a cinema O gozo e o doce e o doce Tá dentro da doce e o doce O meu conhecimento Da bilhante atuação Empradeadores dos amores O gozo e chancou Menores que returns Vere ação Temente Temente Para atrás Momó Que eu já fiz Aitäten O grande Comissão Tô Dos cat Comissão Que eu já fiz também Sou do samba, do samba É o que eu te goza o seu anjo Mas hoje pensando enquanto olhou Calma, mas hoje eu te perdi o que? Calma, 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 calma Tô de olho na tela, chegou Chegou de mar, com sua arte a emocionar Se aqui eu vou te ir no hospital Eu sei se é da cola da visão Tô de olho na tela, chegou de mar Com sua arte a emocionar Se aqui eu vou te ir no hospital Eu sei se é da cola da língua Calma, 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 calma Sonhador, sonhava e será A verdadeira sua criação Canto dela, sua inspiração Teatro, teatro consagrado Além de empurrar o diretor Os cobreiros de cadeiro Bate a pé A lei de quem quer dizer Oi, artista Artista, competência Até a polícia conquistou O meu prageras, o meu ser social Eu sei se é da cola da mão Oi, artista, mano, tô Tô de olho, que exerciam bem Com cor de um, que a humildade foi além História, história, história História que rivalou seu amor A comprovação, quando é de ser Oi, artista, mano, tô Tô de olho, que exerciam bem Com cor de um, que o da cuore é bem História que rivalou seu amor A população brasileira, o lugar daquela Apelona no cinema O reconhecimento da vida social Esperador e doção, o forte chocou Detalhe a vontade de pregação Depende, depende do aratador O consumidor, o grande posicionador Os palcos, muitas e todas atuam Eu sou da gente, eu sou do samba, do samba É ver que bota o seu banco As dores e desprete o orgulho Que eu quero, que eu quero, que eu quero Que eu quero, que eu quero, que eu quero Ai, tô de olho na tela Chegou, óleo, chegou, se vai O consumidor, já emociona Segue o doce e o doce, ouve, não Entra esse negócio, eu vou, se vai Tô de olho na tela Chegou, chegou, se vai Com sua arte a emocionar Segue o doce e o doce e o doce, ouve, não Entra esse negócio, eu vou, se vai Além de ador, além de ador, que eu vou A lei de ador, que eu vou, se vai A lei de ador, que eu quero, que eu quero Estou divino e exercito bem, por nós e humildade foi além, estou acreditando o seu amor. Estou divino e exercito bem, por nós e humildade foi além, estou acreditando o seu amor. Estou divino e exercito bem, por nós e humildade foi além, estou acreditando o seu amor. O bote xangô, é dar as limpas de pregação O samba, o samba, é ver que goza o seu voto O samba, o samba, é ver que goza o seu voto Segue o concílio, o bisão, eu tenho cedo a contradição Tô de olho na pele, chegou, chegou, chegou Vamos sempre, vai daí Segue, segue Segue o concílio, o bisão, eu tenho cedo a contradição O samba, o samba, o samba, é ver que goza o seu voto O samba, o samba, é ver que goza o seu voto O samba, o samba, o samba, é ver que goza o seu voto O samba, o samba, é ver que goza o seu voto